O Estado do Pará está mobilizado e tendo as ações feitas com 18 mil agentes de saúde, sejam eles endemias ou com agentes comunitários. Temos 9.600 homens das Forças Armadas que estão mobilizados em vários municípios do Estado e temos, além disso, várias parcerias com a entidade da sociedade civil, com sindicatos, com representações da indústria, do comércio e dos órgãos públicos estaduais nessa corrente, no sentido de a gente poder, cada vez mais, levar a informação para a população. A população, com a informação daquilo que ela deve fazer, sempre temos resultados positivos para que isso possa diminuir a infestação do mosquito e, com isso, diminuir a transmissão das doenças. Essa é a nossa principal área, participação da população. E é com isso que a gente leva a informação para que isso seja o nosso maior mote para diminuirmos as ocorrências dessas doenças. E é isso que a gente está apostando e que a gente vai ser vitoriosos ao final do ano com resultados que venham a diminuir a incidência disso junto à população.